Olha, amigos, jornalista da Globo, que foi esfaqueado, ele fala do estado de saúde delicado e agradece o carinho do público. Após o grande susto, o Gabriel Luiz, que é jornalista da Globo, que foi esfaqueado em Brasília, já voltou para o leito da enfermaria e segue em recuperação. Ele havia retornado para a UTI, mas já apresentou nova melhora no quadro de saúde. Internado em um hospital particular, depois de ter sido atendido no hospital de base de Brasília, ele relatou que nos últimos dias tem tido picos fortes de febre com o calafrio, mas que deve retornar para o quarto convencional em breve, quando acharem que está sob controle. No Twitter, o próprio jornalista fez questão de agradecer o carinho que recebeu desde que aconteceu o incidente. Ele disse o seguinte, Aqui é o próprio Gabriel. Queria agradecer o carinho, a torcida e as orações de todo mundo. Vocês não imaginam o tanto que isso faz a diferença e fico sem palavras com a quantidade de gente que me quer bem. Cada dia no hospital tem sido um desafio diferente. Há dias de batalha e de descanso. Estou nas mãos dos melhores e com base do que os médicos me relataram, Estou confiante de que a minha saída está agora bem mais perto do que longe. E por aqui eu tenho voltado pouco a pouco para a rotina de antes. Andando sozinho normalmente, lendo, cantando, jogando dominó e caprichando nos trocadilhos ruins. São palavras do Gabriel Luiz, que está se recuperando muito bem. E aqui, continuamos aqui com a nossa torcida de que ele se recupere o mais rápido possível para voltar aí às suas atividades, ok? Está aí, essa foi a mais nova informação do jornalista da Globo em Brasília, o Gabriel Luiz. Você que é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Até a próxima!